Quer saber como um conteúdo longo pode te ajudar a gerar mais tráfego para o seu site ou para o seu blog? Então acompanha esse vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks. Com pequenos hacks de marketing para você usar em conteúdo dentro do seu site, dentro do seu empreendimento digital e gerar mais valor, mais audiência, mais leads e mais conversões para o seu empreendimento digital. Hoje, a gente vai falar sobre conteúdo longo, ou hard content em inglês. O conceito de conteúdo longo é um conceito que foi desenvolvido através de várias pesquisas para provar que conteúdos maiores, mais aprofundados e que geram mais engajamento têm maior probabilidade de rankear no Google. E eu vou te ensinar a forma como você tem que construir esse conteúdo para que você consiga ter esse nível de resultado. Um estudo da CERP Arquivo, que ficou bem conhecido uns meses atrás, provou que conteúdos com mais de 2.400 palavras tinham mais chances de rankear no top 3 do Google do que textos com menos palavras. O número de 2.400 foi uma média de palavras que eles encontraram em vários segmentos, em vários nichos de mercado, em vários mercados diferentes, e compararam para ver com outros resultados que estavam mais abaixo se a quantidade de conteúdo presente dentro da página fazia diferença no rankeamento. O número de 2.400 é um número de referência. Ele não precisa ser necessariamente uma regra dentro do seu conteúdo. Alguns números acabam tomando o mercado meio que aleatoriamente e não fazem muito sentido. Lá em 2010, 2011, antes do Panda chegar no Brasil, antes do Google soltar o algoritmo Panda, era muito comum o pessoal usar 300 palavras como o tamanho ideal de um post. E aí todo mundo usava essa regra. Não, o post tem que ter 300 palavras, tem que ter 300 palavras, tem que ter 300 palavras, coisa nenhuma. O post tem que ter o tamanho que precisa para você provar o seu argumento. Se você tem um post curtinho, em que você está comentando sobre um evento e convidando para o evento, faz um post curtinho. Se você tem um post com descrição desse evento, dizendo como foi a sua experiência, como é que foi estar lá, logicamente ele vai ser um conteúdo mais longo. A hora que a gente fala sobre persuasão, sobre convencer as pessoas sobre um determinado assunto, é importante que você tenha o conteúdo para relacionamento, aquele conteúdo do dia a dia, e um conteúdo mais longo para onde você quer encaminhar as suas visitas. No dia a dia, quando você está publicando conteúdo no seu site ou no seu blog, você vai fazer pequenos posts para manter relacionamento com a sua audiência. Então toda semana, pelo menos, você vai escrever um post novo e vai divulgar isso para as pessoas que te acompanham. Só que existe um conteúdo específico que você quer que ranqueie no Google para uma palavra-chave que é muito competitiva, que várias pessoas querem ranquear. Esse é o que a gente chama de conteúdo longo. Você vai fazer um grande conteúdo usando aqueles aspectos de outro vídeo do Marketing Hacks, que é sobre persuasão na landing page, e você vai falar sobre sintomas que a pessoa sente, os problemas que ela identifica, a solução que você propõe, e os resultados esperados depois que ela adotar a solução. Esse é o seu conteúdo longo, o que em inglês a gente chama de hard content. Qual que é a função desse conteúdo? Você vai abordar o problema de uma forma mais aprofundada. E aí você vai gerar outros conteúdos, que são esses menores, com link para o conteúdo principal. Esses links vão hierarquizar, ou seja, vão estabelecer uma hierarquia de qual é o conteúdo mais importante e quais são os outros conteúdos que geram tráfego para aquele principal. O Google vai começar a entender que de todo o conteúdo que existe no seu site sobre uma determinada palavra-chave, aquele conteúdo longo, esse aqui de cima, é o mais importante, é o que deve aparecer primeiro quando alguém buscar por aquela palavra-chave no Google. E os outros conteúdos estão servindo de apoio ou estão abordando outros tópicos que você precisa considerar para promover o seu conteúdo longo. Então, em resumo, como é que isso funciona? Quando você faz um conteúdo longo, você aborda o problema de uma forma mais aprofundada. Você estabelece um engajamento maior com a audiência. E nos posts do dia a dia, você vai referenciar, você vai colocar um link para aquele conteúdo longo específico. Esses links vão estabelecer uma hierarquia dentro do seu site. E é essa hierarquia que vai fazer com que o Google descubra qual é a página mais importante e que vai ajudar com que essa página se posicione no Google e tenha mais tráfego chegando para você todos os dias. Então, toda vez que alguém buscar por aquela palavra-chave e chegar no seu site, ela vai chegar exatamente nesse conteúdo longo aqui. E qual que é a importância dele? Por ser mais longo, ele tende a ter maior tempo de retenção, o usuário vai passar mais tempo interagindo com ele, ele tende a ter mais compartilhamentos e ele tende a receber mais links de outros sites para o seu blog ou para o seu site. Isso vai fazer com que esse conteúdo ganhe cada vez mais importância e pegue rankings cada vez mais altos dentro do Google. É assim que o Google Earth é que usa conteúdo e é assim que a gente faz com que o conteúdo faça sentido para o usuário. Você traz ele através de conteúdos mais simples e encaminha, se ele tiver vontade de aprofundar, para um conteúdo maior e mais orientado para a conversão. Esse é o conteúdo longo e essa é a fama de você estruturar o seu conteúdo para gerar mais conversões. Não adianta você ter só mais tráfego. Você precisa ter conteúdos orientados para a conversão dentro do seu site. E é o conteúdo longo que faz esse papel lá dentro. Essa é a série Marketing Hacks, onde eu ensino pequenos hacks de marketing para você aplicar no seu negócio e utilizar o marketing de conteúdo para gerar mais tráfego, mais leads e mais vendas para o seu negócio digital. Assina o canal aqui embaixo, continua acompanhando a série Marketing Hacks e se você quiser, se cadastra também para receber por e-mail cada novo conteúdo que a gente postar. É isso aí e obrigado por acompanhar. E aí e aí E aí E aí E aí Obrigado.